Com a dúvida quanto a regra, obedeçam os meus comandos, toquem as luvas, ação escorre. Vamos então à segunda luta. Antes, Romain, você tem informação. Diga lá, Romain. Exatamente, exatamente, Ivan Bruno. Sobre a luta anterior, a informação que chega pra gente da produção do evento é que o atleta, o Jonas, na interpretação do árbitro, ele teria ficado com os braços moles. E aí, por isso, a interrupção da luta. De qualquer forma, já tem a garantia que volta em setembro na próxima edição do Jungle Fight. Perfeito. Tá aí o nosso Romain Laurito trazendo todas as informações pra você. Detalhes das luvas na cor azul e o calção e também o seu uniforme predominantemente preto para a parte Borges com a roupa branca e os detalhes das luvas na cor vermelha, já tentando ali trabalhar no chutes, a norma do bom. É a segunda luta, card social, Jungle Fight 91. Tenta trabalhar a combinação. Ali a parte Borges. Norma fez o giro, faz ali a pressão, grudando a sua adversária na grade da Arena Jungle. Tem muita tranquilidade ali pra trabalhar a norma do Mon. Bom, veja aqui, faz ali a parte Borges a posição correta, né? Tenta travar a nuca pra evitar que se movimente melhor a norma do Mon. Tenta algumas joelhadas curtas. Veja ali como ela vai trabalhando sempre com muita calma. Aí aconteceu o previsto, né? A norma do Mon. Procurando a luta agarrada, você vê que já cinturou e agora sim conseguiu levar pra sua zona de conforto que é a luta de chão. Ela não ia querer trocar como especialista em Muay Thai. Exatamente, Romã. E foi muito tranquila, né? Me chama a atenção a calma, a paciência, a tranquilidade total de norma do Mon. Tá ali na meia guarda, fazendo a movimentação tranquila. Restando 3 e 20, lembrando no Jungle Fight, todas as lutas, inclusive as que valem cinturão. Três rounds de cinco minutos. Veja como ela vai trabalhando ali na meia guarda. A norma do Mon veio com a estratégia bem definida. Desde o iniciozinho do round já se propôs a encurtar distância, cinturar. E aí na primeira oportunidade que teve, conseguiu levar a luta pro solo. Tá aí por cima, trabalhando da meia guarda. E você participa conosco, hashtag Jungle Fight 91. É o maior evento de MMA da América Latina, são os guerreiros da arena. E agora, oportunidade para as guerreiras da arena na luta feminina. Veja que ela tenta livrar ali o pé direito pra ter uma posição melhor pra fazer uma transição. Quem sabe ali pros 100 quilos ou pra montada. Mas trava, faz um triângulo ali. Fecha o cadeado ali na perna direita. Ali por baixo, a Patti Borges impedindo a movimentação de Norma Dumont. É, a Patti Borges, ela na verdade tá só travando. Não faz nenhuma tentativa ou não demonstra nenhuma intenção de raspar. Que seria ela inverter essa posição. Enquanto isso, a sua adversária, a Norma Dumont, já vai trabalhando ali com o ganchinho da perna esquerda. Tentando abrir essa meia guarda da Patti Borges. Veja ali como tenta trabalhar a movimentação. Vai tentando livrar. Veja que ela tenta ali alguns golpes com o punho direito. Mas ali não são muito contundentes, hein, Romão? Ela vai ter que tentar alguma movimentação de quadril pra tentar livrar aquela perna direita. Sei lá, tentar o auxílio da perna esquerda com uma alavanca. Pra tentar se erguer e aí fazer com que aquele triângulo que tá na perna direita dela fechando o cadeado ali. Pra que solte um pouco mais. Perfeito, é exatamente isso que ela tá fazendo. Trabalhando ali a passagem de guarda. Vai passar, Ivan. Agora vai, ó. Esticou a perna. Ainda tá travadinha. Vai tentando giro. E agora foi. Mas aí foi esperta demais ali por baixo. A Patti Borges repondo a guarda. E agora que se estava na meia guarda. Ela tentava a transição pros 100 quilos. Guarda fechadinha. Viu que a luta não ia ter muita efetividade o Douglas Aires. Aliás, isso é que é muito legal no Jungle. Se não tem muita efetividade na luta, o árbitro tem a liberdade pra retomar o confronto em pé. Mas foi muito bem o Douglas Aires. Ele, enquanto a lutadora tava por cima da meia guarda, ele deixou. Hum, olha aquela aí. Quase, Romão. Mas aí... Deu errado e já caiu oferecendo as costas. Aí deu ruim, hein. Foi ruim agora. Foi péssima a ideia. É, acabou oferecendo as costas ali. Ali pra tirar a cabeça dali e pegar as costas, tá fácil, Ivan. Veja ali, ó. É questão de tempo. Ela tem que livrar o pescoço. Ó, já vai passando o ganchinho com a perna esquerda. Já tirou o pescoço naturalmente. E agora vai trabalhar o ground and pound, Romão. Já caiu numa excelente posição, mais uma vez, do jeito que ela queria. Passa o primeiro gancho. Vai passar o segundo, Romão. Tá ali colocando a perna direita pra passar o segundo gancho e pra tentar espalhar o frango. Agora, a Patti Borges tentar uma queda contra um atleta experiente na luta de solo, ela devia ter acreditado um pouco mais no seu Muay Thai. Exatamente. E não tentar a luta agarrada. Hashtag Jungle Fight 91 vai terminar o primeiro round da segunda luta. Fim do segundo round. Você ligado junto conosco, Patti Borges. Perdão, do primeiro round. Vamos agora ao segundo. Patti Borges e Norma Dumont é a segunda luta dessa noite de Jungle Fight. Romão Laurito, quero ouvi-lo. Bom, primeiro round, claramente a favor da Norma Dumont, conseguiu impor a sua estratégia, ela que tem a luta agarrada como carro-chefe. Você vê aí o início do round, quando ela já cintura e consegue essa bonita queda, caindo já por cima na meia guarda. Mais uma vez, por outro ângulo. Perfeito. Fez a técnica correta, caiu por cima, ficou ali pontuando. Golpes não muito contundentes, como você frisou na transmissão, mas ganhou seus pontinhos. Tentou ali uma passagem de guarda, cruzando o joelho, mas foi bem a sua adversária, Patti Borges. Repôs bem a guarda saindo de quadril. Aí sim, o Douglas Aires reposicionou as duas em pé. E aí, na tentativa mal sucedida da Patti Borges de derrubar a sua adversária, a Norma terminou nas costas, mochilada. 10 a 9, claro, para a Norma Dumont nesse primeiro round. Galera interagindo pela hashtag Jungle Fight 91. O Kiko também aqui, o Elson de Jesus, a Livinha Renou, Luiz Guilherme, o Ismaielo. Tá a galera toda aqui, hashtag Jungle Fight 91. Daqui a pouquinho a gente coloca aí as participações na tela para você, durante os intervalos dos rounds. E você pode continuar participando conosco. Hashtag Jungle Fight 91. Aí tentou soltar o overhand, bom o contra-golpe. No timing exato. Norma Dumont, é que aí, Román, acho que foi um pouquinho lenta a Patti Borges. Meio que telegrafou que ela ia soltar aquele overhand de direita. Tranquilamente a Norma Dumont recuou. E não só recuou, como contra-golpeou também. E já consegue colocar de novo a luta para baixo. E o curioso é que a Patti Borges é mais experiente. Já tem duas lutas no cartel, ao contrário da Norma, que tem apenas uma luta. Estreou com vitória. A sua adversária, a Patti Borges, também está invicta com duas lutas e duas vitórias. Mas vantagem, mais uma vez, nesse segundo round para a Norma, que está por cima. Ali está dentro da guarda. Fechou bem de novo a guarda. Ali por baixo, vamos ver a movimentação. Mas é praticamente uma repetição do primeiro round. Onde a Norma Dumont muito bem ali, tranquila, por cima. Veja que ela sobe o quadril para tentar, quem sabe, tirar um pouquinho as costas da sua adversária da grade. E, consequentemente, tentar ali uma transição, né, Romão? Uma transição, quem sabe, para a meia guarda. Levantou e colocou de novo para baixo. A Patti Borges fez uma menção ali de atacar o braço no Armilock. Mas, rapidamente, já tomou um bate-staca da Norma Dumont. Se continuar assim, o Douglas Aires vai reposicionar as duas em pé no centro da arena. Sem dúvida. A luta está muito amarrada nesse momento. Agora sim, vamos ver se ela vai conseguir trabalhar o ground and pound. Colocou o joelho ali na altura do pescoço. Girou. Para se defender a Norma Dumont. Vai tentando partir para cima a Norma. Patti num momento complicadíssimo. Norma Dumont ali por cima. Vai tentar trabalhar seu ground and pound. Veja ali como ela tem muita força na mão. Vai ter que sair dali. Não está numa boa, não, a Patti Borges. Gira. Tem tranquilidade ali a Norma Dumont. Segue trabalhando por cima. E vai tentando ali no ground and pound. Achar uma melhor posição para fazer ali, para buscar as costas. É, a Norma Dumont vai tentando livrar aquela perna direita para evitar ser derrubada. Agora tenta, mesmo com a perna presa, ir para as costas. Mas tem que livrar aquela perna ali. Sem dúvida. Passa o primeiro gancho. Para travar ainda mais a movimentação da adversária. Mas não tem jeito. Vai ter que livrar aquela perna direita. Para tentar alguma coisa mais eficaz, mais efetiva. É, mas no chão ela é bem superior à sua adversária. A Patti Borges, que está muito parada, muito estática. Acho que ela joga um pouco com a regra de baixo do braço. Sabe que se a luta não tiver muita movimentação, as duas serão reposicionadas em pé novamente. Mas a Norma no chão, sempre um passo na frente, está aí trabalhando as costas. Vamos ver se ela consegue sair ali para o braço. Talvez que ela ficou muito para frente agora. Pode ser que ela perca a posição. Veja ali, que ela continua com a sua perna travada. Ela desistiu daquela posição nas costas. A Patti Borges segue ali no single leg agora. A Patti Borges tinha que explodir ali. Exatamente. Tinha ficado bem posicionada ali para derrubar. Mas não acreditou na queda. De qualquer forma, conseguiu sair daquela posição ingrata. Veja como tenta trabalhar a movimentação. Restando um minuto e vinte. É o Jungle Fight 91 na tela do Band Esportes para você. Hashtag Jungle Fight 91 para você de todo o Brasil. Interagir e participar conosco. Confronto entre duas lutadoras mineiras. A Patti Borges de Varginha e a Norma Dumont, que por enquanto vai dominando a luta. Ela que é de Belo Horizonte. Bom direto de direita. Um jabzinho curto e o diretaço de direita, Romã. É, foi bem. A Patti Borges, ela tenta a queda, Romã. Mas é aquilo que você já havia destacado. Aliás, a gente pode pegar, dar um pause. Pegar e editar a sua gravação no primeiro rádio e colocar no segundo. Porque foi igualzinho, Romã. É, eu estou sentindo, por algum motivo, a Patti Borges está um pouco apática no combate. Não está acreditando muito no seu potencial, nas posições. Está meio entregue na luta. E a Norma, que não tem nada a ver com isso, vai aproveitando. Sempre caindo por cima, golpeando, sumando pontinhos. Agora ela vai tentando ali se ajeitar melhor. Para quem sabe passar a guarda mais uma vez da Patti. Ó, se ela for esperta, ela tenta se apoiar. É, o Douglas já tomou a decisão. Então, acho até que poderia tentar fazer uma transição. Mas a Norma Dumont vacilou. Que a pressão na perna direita... Olha essa bomba entrou de novo. Até na trocação, que na teoria a Patti leva uma certa vantagem por ter o Muay Thai como seu carro-chefe. A Norma está sendo superior. Estou sentindo a Patti Belo muito cansada. Mais um 10x9, claro, na minha visão. Para a Norma Dumont, que conseguiu as melhores posições no solo. Caiu por cima. E até na trocação, que a adversária dela teoricamente teria que ter uma certa vantagem, também isso não se concretizou. Então, nesse terceiro e último round, para a Patti Borges, se ela quiser sair com a vitória, só um nocaute ou finalização interessa. Galera participando, hashtag JungleFight91. Você vai vendo a participação da galera pela nossa hashtag. Pessoal do MMA, TubeFull, todo mundo aqui ligado junto conosco, a Avenir. É sempre muito legal ter você aqui junto com a gente. Lembrando, as cinco primeiras lutas, como bem frisou o Romain no início da nossa transmissão, são as lutas do card social. E aí depois, nós teremos as 12 lutas do card principal. Lembrando que hoje, três. É isso mesmo. Três. Disputas de cinturão para você. Rogers, The Tiger, encarando Marcos Vinícius Montanha. Francisco Figueiredo, enfrentando Eduardo, máquina de dor. E na luta principal, Eduardo Blade e Bruce, soldado de Cristo. Vamos então agora ao último round. Tenta trabalhar ali o chute. A Patti responde com um bom chute, alta norma. Bons chutes. Bem colocados. A Patti me parece, Romain, nesse momento um pouco afobado. E aí permite que uma queda fácil seja aplicada. Ela foi com muita sede ao pote. Caiu para dentro da sua adversária e a norma. Aproveitou o bom momento, já cinturou e fez a mesma queda do primeiro round. Repetiu a mesma técnica de projeção. Caiu mais uma vez por cima na meia guarda. Era tudo o que ela queria. Faltando aí mais de quatro minutos para o final desse último round. Tem tempo de sobra para trabalhar essa posição. E aquela história, né, Romain? Tem tempo para poder lutar com o regulamento debaixo do braço e garantir a vitória. Mas veja que ela já tenta ali. Me parece um ataque ali no ombro. Na homoplata, Romain. Até me corrija. Ela vai tentando ali uma movimentação. Não sei se ali uma transição para um katagatame. Ou até se bobear se ela livrar aquela perna direita. Se ela pode tentar um ataque no braço ali no Maquimura, numa americana. Não, ali ela estava mais focada em livrar a perna dela que estava presa na meia guarda. Mas aí o Douglas Aires já colocou as duas em pé. Três minutos e trinta e cinco. Aí de novo tenta ali a joelhada no clinch. A norma do bom. Trabalha bem a primeira joelhada. A Pathy tenta ali soltar o braço. Mas me parece também já perde muito gás. Não tem posição muito bem definida para tentar trabalhar ali os golpes curtos. A Pathy está muito cansada. Você vê que os golpes já saem sem pressão. Não são mais socos contundentes. E a norma vai fazendo o seu jogo. E está aí. Está certo, Douglas. Não tem movimentação. As duas me parece já sentindo bastante o cansaço. Principalmente a Pathy e a norma. Sabendo que venceu os dois primeiros rounds. Faz esse último round de forma mais conservadora. Sem se arriscar muito. Dois minutos e cinquenta para o final da luta. Aí tentou trabalhar a combinação. Trava a movimentação na linha de cintura. Consegue outra vez a queda. A norma do bom. Cai dentro da guarda da Pathy Borges. Mas é para colocar. Arroum mais uma queda. E mais uma vez o domínio amplo para a lutadora de Belo Horizonte. A Pathy Borges cometeu o mesmo erro. Mais uma vez ela foi com muita sede ao pote. Tentando uma sequência de socos. E aí a norma aproveitou mais uma vez. Cinturou o Q2. Já está por cima mais uma vez. Dois minutos e dezesseis. Para o final da luta. E aí o Douglas Aires mais uma vez. Tomando a atitude correta. E colocando as meninas novamente na luta em pé. Aí tentou soltar ali a esquerda. A norma do bom. Também tentou trabalhar a direita à parte. Mas sem muita. Sem muito ângulo ali no seu ataque. No seu golpe. Um minuto e cinquenta para o final da luta. Aí pressiona. Cola as costas. Da Pathy Borges na grade. A norma do bom. Tenta trabalhar a joelhada. Para você que está ligando a sua TV agora na primeira luta. A vitória foi do Rafael Gonçalves. Numa decisão tanto quanto polêmica. Mas aliás a gente aproveita. Deixa só terminar a luta. Depois eu vou até falar. Soltando aqui a esquerda. Chute na linha de cintura. Aí agora o chute frontal. Outra vez o chute frontal da norma do bom. Me parece ter gás mais. Mas está mais inteira para essa parte final. Tenta aí a Pathy Borges. Sem dúvida a norma veio melhor condicionada fisicamente. Está fazendo a diferença nesse terceiro round. Você vê que ela está bem tranquila. Conversa com o seu córner. Sabe que está na frente na pontuação dos rounds anteriores. E vai administrando esse último round. Agora faltando menos de um minuto para o final da luta. Está com a luta na mão a norma. 55 segundos. Passo. Duas vezes no vazio. Aliás. Pathy Borges. Tenta soltar o jab de esquerda. A norma do bom. 40 segundos. Outra vez o chute frontal para dar uma afastada na sua adversária. Entrou bem à direita agora. Pathy agora tenta travar a movimentação. Só que a Pathy, me parece Romano, que a Pathy está tentando suportar até o final. Porque ela já não tem mais gás para tentar uma reviravolta. Ou até um golpe salvador. Um golpe bem pontuado. É, a Pathy morreu no gás. Acabou a gasolina Ivan. Acabou a gasolina. Enquanto do outro lado a norma do bom ainda tem tanque. Tem um tanquezinha para gastar ainda uns 10 segundinhos aí. E não tem jeito né Romano. Um domínio amplo dos três rounds da lutadora de Belo Horizonte da Norma Dumont. Sim, esse terceiro e último round foi até um pouquinho mais equilibrado. Mas muito mais por conta da Norma Dumont. Que tirou um pouco o pé. Do que por uma evolução da Pathy Borges no combate. Tá aí a Pathy bem cansada, desgastada. Você vê que ela foi na raça até o final. Foi bem o que você disse. Ela sobreviveu. E na minha contagem mais um 10 a 9 para a Norma Dumont. Apesar do round ter sido um pouco mais equilibrado. Na soma das papeletas para mim 30 a 27 a favor da Norma Dumont. Tá aí o nosso Romano Laurito. E eu destacava né Romano. A galera aqui nas redes sociais. Lógico, criticou muito a decisão do Flávio. Mas a gente tem que lembrar que o Flávio é um dos árbitros tradicionalíssimos do MMA Nacional. Um dos grandes árbitros do Django Fati. Cometeu erro? Cometeu. Como foi na nossa visão. Mas é um dos grandes árbitros não só desse evento. Mas também de todo o país Romano. Sem dúvida. Até porque daqui né. A gente vê de vários ângulos fica mais fácil. Exatamente. Ali na hora tem que tomar uma decisão é mais complicado. Mas o evento já disse que em setembro terá uma nova oportunidade. Já que ficou uma coisa meio polêmica. Sem dúvida. Vamos então agora ao anúncio. Sandribas de Campos. E após três rounds de cinco minutos. Os juízes deram vitória unânime para... Norma Dumont! Deu a lógica. Vitória para Norma Dumont na segunda luta da noite da categoria 61 quilos Romano.